Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos de mais um story do Arthur. Então, amores, o Arthur está sendo ameaçado, isso mesmo. Está recebendo diversas ameaças, recebeu foto também que mandaram pra ele, não só pra ele, como pra mãe e pai e irmã dele, ameaçando ele de morte. Eu acredito que isso não seja coisa de um fã, né, gente? Porque fã nunca faz uma coisa dessa. A gente zela pro nosso ídolo. Eu vou deixar vocês aí conferir o vídeo. Fala, família! Passando pra falar com vocês, eu sou uma parada chata, que eu não falei ainda, mas que eu acredito aí que já tá passando dos limites e já tá enchendo o saco. A galera perde a noção do que eu sou. É doente, não vou. Isso pra mim é doença e meter minha família no meio não é legal, tá ligado? Tô viajando, como todo mundo sabe, vim aproveitar meu aniversário, vim com os amigos. E eu tenho que ficar acordando com esse tipo de mensagem aí. Se liga só nos próximos stories aí o que minha família e meus amigos estão recebendo. E, brother, se for fazer, só vem. Fala, família, acabei de almoçar, agora vou dar uma descansada. Só passando pra avisar que meu advogado, Newton, já tá de olho em tudo. Os perfis, as provas já foram enviadas e... Agora não adianta mais desativar porque já copiou meu URL.